Neste final de semana, uma aglomeração foi registrada em um bar às margens da PB400. O bar foi identificado como o Bar do Cabeludo, onde vários jovens aglomeraram com paredões de som, com muita bebida, e vários vídeos foram divulgados nas redes sociais. Quem vai conversar com a gente para falar sobre essas aglomerações é o coordenador da Vigilância Sanitária do município de Cajazeiras, o Cícero Vanderlei. Ele conversa com a gente e traz a sua opinião sobre esse caso e também o trabalho que é desenvolvido pela Vigilância Sanitária na cidade e na zona rural. Fico um pouco triste, Zé. Nem triste, eu fico assim, Zé, arrasado, porque cada comentário que você vê a imprensa nos ajudando nesse sentido em todo o Brasil, porque se não fosse a imprensa, a gente não tinha condições para nada, Zé. E já faz um ano, um ano, já se fez um ano, que a gente vem nessa luta constantemente tentando salvar a vida. Mas parece que, é como vocês falaram anteriormente aí, parece que as pessoas acham que vai haver o carnaval de novo e o carnaval tem que existir todo final de semana. Quantas e quantas vezes a gente não prima pelo trabalho educativo, da conscientização em todas as artérias das cidades, Zé. Mas, infelizmente, a população, ela não tem... Assim, vamos usar um pouco a palavra, temor a Deus ou temor a sua vida. Eu não sei o que é que está acontecendo com a população, Zé. Nós temos a fiscalização semanal. À noite, no período da noite, temos a fiscalização de apoio. Final de semana, temos a fiscalização de apoio. Isso tudo com o apoio da Polícia Militar, sempre que a gente necessita, quando não há outros fatos que chamem a atenção da Polícia Militar, eles estão prontos para nos ajudar, mas é impossível, Zé. Eu posso dizer que hoje está sendo impossível nós mantermos as pessoas dentro de casa. Às vezes eu falo até uma opinião minha. O sofrimento de Noé que ele teve, quando quis salvar os bichinhos, colocando o pessoal para dentro da arca de Noé. Hoje a gente pensa que será que os papéis vamos ver novamente isso? A gente tentando amenizar as perdas da sociedade e eles indo para cima do perigo. Eu fui informado de que a vigilância sanitária fará a cassação do alvará desse bar, porque a vigilância tem esse poder de fazer a cassação do alvará de funcionamento. É verdade que a vigilância fará o pedido de cassação para que esse bar não funcione, para que não haja essa aglomeração? Esse bar, o bar do Cabeludo, nós averiguando aqui, houve uma notificação do mesmo logo no mês de janeiro, onde iria haver um casamento, certo? Uma festa lá. Então, a vigilância recebeu essa denúncia, apuramos a denúncia e o mesmo falou que não ia haver o casamento. Então, ele foi notificado para que não realizasse essa questão desse casamento, certo? E de antemão, nós não, como a gente trabalha aqui com o órgão de fiscalização e denúncias, nós não recebemos nenhuma denúncia que foi realizada esse casamento lá, certo? Como acionar quando verem alguma medida de desrespeito ao decreto, às ações sanitárias? Qual o telefone? E a equipe está trabalhando diariamente? Como é esse trabalho realizado pela vigilância? Zé, é o seguinte, nós trabalhamos aqui diocurnamente, certo? Trabalhamos de segunda a sexta, no horário de sete da manhã, a uma da tarde. Entre a outra equipe de uma, às dezoito horas. E entre a outra equipe de dezoito, que vai dar cumprimento ao decreto até às dez horas. A gente tem uma hora de sair para a hora da fiscalização, certo? Agora, a hora de retornar aqui, a gente não tem. A informação de que a vigilância vai pedir a cassação do alvará do funcionamento depois dessas denúncias? Zé, é o seguinte, o que chegou para a gente aqui, através da ouvidoria do município, que ela quem recebe a denúncia, através do 93-59-3547, é que estava havendo aglomeração no devido local, certo? Então, segundo a ouvidoria e os fiscais, como a gente tem aqui, como comprovar, foi designado uma equipe em um dia, certo? Quando chegou lá no bar, no referido local, os mesmos, já não, estavam portas fechadas, luz apagadas, que a gente tem aqui as fotos comprobatórias, certo? Mas, com o ar na internet aí, rolando, posso dizer, não sei nem se a palavra é essa, nos grupos que lá estavam, eu não tenho nem como contestar, mas aí é uma coisa que eu não contesto. A gente manda averiguar, seja ele quem for, seja ele quem for, o cidadão, seja ele político, não médico, não seja ele quem for. A gente vai averiguar, certo? Se o mesmo está cometendo. Na segunda vez, eu fui informado, através da ouvidoria, que os fiscais daqui foram lá, justamente na companhia da polícia militar. E chegando lá, o mesmo já estava fechado, que segundo, o que consta foi que ele estava obedecendo o decreto.